E aí minha gente linda, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que esteja tudo bem, eu já cheguei chegando com uma zina de cince Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e pra quem não me conhece, meu nome é Natália E eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso E hoje eu vim compartilhar a dica de progressiva para relaxar os cabelos Cacheados ou crespo, sério isso, gente, acredite se quiser Hoje o nosso tema de vídeo é relaxamento Então eu espero muito que vocês gostem do passo a passo, tenho certeza que vocês vão amar Mas antes eu vou pedir o seu like aqui pra mim, gente, por favor, não pula o vídeo não, deixa o seu gostei Se tu valoriza o meu trabalho, se tu gosta do conteúdo, olha, aquela mãozinha pra cima E é claro, se inscreva no canal, clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecer um sino Você ativa ele pra não perder nenhuma novidade Esse canal tá muito bacana, gente, eu mesmo sou uma pessoa que gosta do meu canal Tem que gostar, né? Se eu não me amar, quem vai amar, não é verdade? Bom, gente, olha Eu quero mostrar aqui pra vocês essa gata aqui Que a Naturale enviou pra gente É um super lançamento, que é a The One Progressiva Cífrica, tá? Antes de você sair daqui ou pular o vídeo, gente, pelo amor de Deus, calma Eu vou testar ela também no meu cabelo Num próximo retoque Porém, eu já quis trazer o resultado pra vocês Porque eu usei ela em forma de relaxamento no cabelo da minha mãe Que é um cabelo que está natural, tá? Há uns quatro meses Sem nada, sem relaxamento, sem nada Ela já foi alisada, ela já foi progressivada E hoje ela é cacheada, tá? Vocês vão ver já já o cabelo dela como está E essa bonitona aqui, gente Ela não tem formol, tá? Eu já vou falar tudo mais dela aqui com vocês Ela não tem formol Ela tem diversas formas de uso Usar como reconstrução Como relaxamento Como a progressiva em si Que é a forma como eu vou usar em mim Apenas como um botox, tá vendo? Então, assim, a praticidade dela é ser uma em mil e uma utilização, entendeu? Então, espero muito que vocês gostem Pra quem não conhece a Naturale Tem parceria aqui com a gente E ela enviou pra gente testar esse bonitão Então, vamos pro nosso passo a passo Que eu sei que é o que você quer ver, tá? Confere tudo Se tu é cacheada, crespa, relaxada Se você relaxa o cabelo Fica aqui comigo E vambora Bom, minha gente Vamos começar com o passo a passo Ó, esse aqui é o cabelo da minha mãe Ele não tá lavado ainda, tá? Tá um cabelo, assim Com creme finalizado Esse cabelo aqui, gente Já teve progressiva Já teve ene E a última coisa que ela fez Em março Quatro meses atrás Foi um relaxamento com Gold Black Se não me engano, da Amandia Vou colocar uma fotinha aqui Aparecendo pra vocês E daí, então Quem aplicou nela Foi a minha irmã Erradamente O cabelo dela Deu uma esquentada Ou seja, né? Um corte químico Ela enxagou bem rápido E agora A gente tem esse cabelo aqui De quatro meses De descanso Capilar, olha Pode ver O cabelo dela é fininho Tem uma estrutura fina Enrola fácil E hoje a gente vai Relaxar o cabelo dela Com uma progressiva Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa progressiva aqui Gente, é da Naturale Tá? É a The One É uma progressiva cítrica Ela pode ser usada Como botox Também como relaxamento Do cabelo Como selamento E como, né? A progressiva Exatamente Hoje a gente vai usar Como relaxamento A gente não vai alisar esse cabelo A gente vai relaxar os cachos dela Com essa bonitona aqui Então, primeiro Eu vou lavar o cabelo dela Com shampoo anti-resíduo Vou secar no secador E aí eu vou te mostrar A aplicação Pronto, gente Já lavou o cabelo Com shampoo anti-resíduo Agora eu vou secar Com secadorzinho Aqueles de viagem mesmo Bem... Nem é potente Secar 100% esse cabelo Aqui, gente Esse é o cabelo seco Agora a gente Vou mostrar pra vocês o produto Vou colocar ali na tigela Pra gente poder aplicar Sobre o cabelo Gente, eu já coloquei um pouco Do produto aqui Olha, ele é assim Tá vendo? Vou mostrar aqui a bordinha dele Como é que ele é Eu coloquei aqui já Ele pras loiras aí Então já ajuda a dar uma matizada E vamos agora aplicar no cabelo dela Gente, eu falei que ia aplicar direto o produto Mas eu vou ter que dar uma desembaraçada Nesse cabelo aqui Olha eu aqui do outro lado Parecendo na escova Então eu vou dar uma desembaraçadinha aqui Pra facilitar a aplicação Pronto, meninas Ó, eu dividi aqui do meu jeito Né? Tá? Da minha cara Né? Mas Ó, gente Tô fazendo assim Só pra vocês terem uma noção Tá vendo? Vai molhando o cabelinho Que ela é uma progressiva que molha Então assim Seca 100% o cabelo Ó, que o cabelo da minha mãe é fininho Ó E vai espalhando bem o produto Tá vendo? Então Só ir fazendo assim Não sei se eu vou conseguir gravar tudo Mas Vamos lá Pronto, amores Eu apliquei todo o produto Não deu pra mostrar pra vocês Mas olha Ficou assim Ele vai molhando o cabelo todinho Aqui eu vou ver se eu coloco uma Uma bolsinha plástica Alguma coisa Pra poder dar uma abafada Deixar meia hora Que é o tempo de pausa E aí eu vou enxaguar Tá? Passar um condicionador No enxágue mesmo E vou pedir pra ela finalizar E vou mostrar o resultado Final pra vocês Bom, amores Esse daqui é o resultado A minha mãe enxagou o cabelo Eu passei um condicionador Tá? Bem ali no enxágue mesmo Olha Relaxou bastante Uma coisa que ela notou muito Vou mostrar aqui na frente Olha Tá vendo? Como relaxou Essa frente dela aqui Deixa eu focar Foca, meu filho Não tá querendo focar Deixa eu virar aqui Olha Deixa eu ver Vamos lá Focou Essa partezinha aqui Tá vendo? Toda aqui bem relaxadinha Tava bem durinho, gente Muito durinho mesmo Bem Crespo, né? E agora, olha Todo Bem relaxadinho Agora eu vou esperar secar Ela finalizou do jeitinho dela Quando tiver sequinho Olha só como é que ficou Eu mostro pra vocês melhor Gente, olha Esse aqui é o resultado Do cabelo seco Da minha mãe Olha a diferença Até mesmo de um cabelo Mais tratado Olha só, gente Como é que tá Tô tentando focar O máximo que eu posso Olha até como Deu uma definida Assim Nos caixinhos Aqui embaixo Olha Como não ficou Aquele cheião Dá até pra ver um pouco A raiz Do cabelo Dela Ó Bom, minha gente Vocês viram aí o resultado No cabelo da minha mãe Ela já até pintou Que ela tava com os cabelinhos Brancos Ela pintou o cabelinho dela Eu vou dizer pra vocês, né? Passar aqui o que eu achei Realmente relaxa Vocês viram que aqui Na frentezinha dela Tava tudo bem crespo Ficou assim Bem lisinho Vocês viram que aqui ficou Dava até pra fazer Aquele penteado Que as cacheadas adoram Que pega a escova de dentina E vai fazendo assim Ficou muito lisinho O cabelo dela é um cabelo fino Não é um cabelo difícil de domar Entendeu? Porém, estava com a raiz Assim, precisando daquela relaxada Ela sempre relaxa o cabelo, né? E eu falei Mãe, não relaxa não Ela já tava uns quatro meses Porque da última vez Que ela tentou relaxar sozinha Ela fez besteira Quase teve um corte químico Esquentou o cabelo dela E o negócio ficou feio, gente Mas dessa vez Eu falei Não, faz comigo Eu tô com uma progressiva Que ela é pra ser usada Também como relaxamento Eu quero muito testar em você E a gente fez o teste Gente, olha Eu vou mostrar pra vocês Com mais detalhes Se bem que vocês viram no vídeo Aqui atrás dela Vem dizendo Que a composição Olha, é a base A base de ácido cítrico Tá, gente? A base dela é ácido Ela vem óleo de argã Óleo de rícino Manteiga de tucumã Olha que bacana Vem macadâmia Proqueratina Vitamina A Arginina Blend de vitaminas Fosfato Chovem mazucã Os ácidos cítricos Ácidos orgânicos Então você vê que ela Tem um poder também De nutrição E tratamento Muito, muito grande Tá? A minha mãe já tá com ela Umas Vai fazer duas semanas Quando esse vídeo for ao ar Com certeza Já vai ter muito mais tempo E assim Eu super amei Essa progressiva Vale a pena Na questão de relaxamento Se você não quer algo Que seja assim Agressivo Se você não quer algo Que Que venha assim Pra tirar totalmente Os cachos Tem gente Poxa, eu quero tanto passar Mas eu quero uma coisa suave Uma coisa leve Que eu sinta Que relaxou o cabelo Mas que não tirou os cachos Que eu sinta Que hidratou Mas e não agrediu Tá aqui, tá? A sensação que eu tenho é Ela não é aquela química De relaxamento Pra poder Sabe Vim agredindo E tirando seus cachos Não Tá? Ela Realmente Ela relaxa Com suavidade Ela não Vem agredindo E traz Essa sensação De cabelo Relaxado Ela dá uma baixada Na raiz Mas sem esticar Sem alisar Então vale realmente A pena Bom, amores É isso Olha, eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Fica aqui comigo Tá bom? Olha, não se preocupe Porque eu vou testar No meu cabelo Eu tô com duas progressivas Pra testar Uma que chegou antes dela Eu vou ter que testar primeiro E depois aí Testar essa aqui com vocês Mas é uma que eu quero muito testar Eu tô aqui pensando Se daqui um tempo Antes do próximo retoque Eu uso como botox Ou se eu uso ela de fato Como uma progressiva E aí só vocês vão poder me dizer O que eu faço O que é que vocês querem O que é que vocês acham Tá bom? Deixa nos comentários Se você já usou Alguma progressiva Como relaxamento E não gostou Tá aqui uma dica Que eu indico pra vocês E realmente Ela não agride Tá? Olha, e aí? Gostou da resenha? Vem pros comentários Hoje é sábado O povo tá animado Gente O povo tá animado Tá bom? Beijo lindo É isso, né minha gente? É a vida que segue Então a vida que segue Um beijo lindo no seu coração Deixa sua dúvida nos comentários Que eu retorno aqui Pra gente poder conversar Tá? Fui Tchau 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 Tchau